Caramba, gente, vocês não vão acreditar, eu tava fazendo uma caminhada e eu acabei me perdendo da minha casa E pra piorar, o meu celular acabou descarregando, ele tá 100% sem bateria, gente E o pior de tudo nem é isso, é que eu acho que eu consigo voltar pra casa Mas eu tô com muita, muita sede, gente E se eu não beber água, eu acho que eu vou desmaiar Então a gente precisa encontrar algum rio Ai, tem um rio aqui na nossa frente, que coisa tão boa Ai, boa galera, tem um rio aqui na nossa frente Eu vou ter que beber essa água do rio, tomara que ela esteja limpa, né Vai, 3, 2, 1 e... Nossa, que água tão ruim, meu Deus, meu Deus, essa água é muito ruim, caramba Meu Deus, meu Deus, que água tão ruim, essa água é salgada Não, não, nunca mais eu vou beber dessa água na minha vida Meu Deus, eu acho que alguém jogou lixo aqui dentro Não tem como, não é possível Ai, mas eu tô com tanta dor no estômago agora Eu preciso beber água de verdade agora, água mineral Ai, agora, onde é que eu vou encontrar uma casa pra poder pedir água? Achei uma mansão, velho, olha essa mansão Caramba, será que eu tenho coragem de pedir água pro dono dessa casa? Ah, mas eu tô com muita sede, eu posso passar muito mal e acabar, sei lá, desmaiando Eu não quero desmaiar Então eu vou ter que criar coragem e vou ter que pedir água pro dono dessa casa Ai, tomara que ele seja gente boa Ai, tô chegando Ai, que medo, que medo Ô, de casa Ô, de casa Ai Nha Quem é você? Nha, nha, nha Nha Nha, nha, nha Nha, nha Nha Eu não falo essa língua, moço Mas você poderia, por favor Cadê ele? Nha Moça, moça Você poderia, por favor, me dar um copinho de água Não te peço nada demais Só um copinho de água que eu tô com muita dor na barriga Cadê ele? Pra onde será que ele foi? Nossa, gente, que coisa tão estranha Esse cara, ele tá com uma roupa roxa E ele é bem pequenininho Parece até um Among Us do Minecraft Mas o que que um Among Us estaria fazendo no Minecraft? Não faz sentido Moço, posso entrar? Posso entrar? Será que eu posso entrar? Ai Nha Não posso entrar, não? Nha Ah, obrigado, obrigado pela água Muito obrigado Calma Deixa eu beber aqui a água aqui Pronto Agora sim Muito obrigado, moço Muito obrigado Muito obrigado Eu posso te agradecer de algum jeito Sei lá De algum jeito Fazendo uma assinatura Sei lá, alguma coisa Posso? Mas, peraí Eu te conheço de algum lugar Quem é você? Quem é você? Na 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 E por que você é tão pequenininho? Ai, parece muito Among Us Caramba Na 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 Eu já sei como é que eu posso te ajudar Olha só É Você gosta de tetêzinho? Na 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 Você gosta de tetêzinho Então Olha só Eu vou fazer um tetêzinho pra você Que eu vi que você gosta E aí Eu vou É o meu jeito Que eu vou agradecer a você Por ter me dado um copinho de água Tá Deixa eu fazer aqui o tetêzinho Eu tô esquentando aqui no forno Vai Esquentando Esquentando É Pronto Tá pronto Toma aqui Bebezinho roxo Toma É todo seu Gostou Gostou Pelo visto Tá bom Tá bom Prova aí Vê se tá bom Nossa Pelo visto Ele gostou Ele gostou mesmo Tá Mas ô bebezinho Eu já volto Tá Eu já volto Caraca Ele é muito pequeno Eu já volto Tá Eu já volto Ai caramba Gente O que tá acontecendo Eu encontrei Uma Among Us Ou o que Um bebê roxo Isso Isso aqui é uma coisa muito estranha Até porque não existe Among Us Dentro do Minecraft E quer saber Eu vou investigar Esse bebê roxo Porque Isso aí tá me cheirando Uma coisa Muito estranha Por mais que ele tenha sido Bem gente boa comigo É muito estranho Um bebê Morar sozinho Porque um bebê Ele não consegue se cuidar sozinho E ele mora nessa mansão gigantesca sozinho Ah não faz sentido nenhum É É Tô voltando aqui Bebezinho roxo Bebezinho roxo Cadê você Ué Cadê ele Será que ele saiu de casa Eu não percebi Bebê roxo Cadê você O que é que tá gritando Quem pensa que tá gritando Na minha casa Oi Oi Sou eu É o Nathan Prazer Cadê o bebezinho roxo Cadê Ah O que você tá fazendo Na minha casa Você ficou maior Ficou Você ficou maior Quem é você Prazer Prazer Eu sou o X Nathan Eu sou aquele cara Que pediu um copo de água Emprestado Você sabe me falar Onde é que tá Aquele bebezinho roxo Ah Que bebê roxo Aquele bebê roxo Que tava sentado aqui Não Só tem eu de roxo aqui Só tem você de roxo aí É Pera Então me tira uma dúvida Você é um Among Us Sim Caraca Eu sabia que você era um Among Us Mas Mas Por que você tá aqui Nessa casa sozinho Não lembro Eu sou bem esquecido Você não lembra E você não Você não viu o bebê roxo Não Não sei Acho que Que coisa Não era eu Não Não era você Porque Era um bebê Do tamanho Do tamanho de um lápis E agora você já é bem grandinho Olha só Você é bem grandinho mesmo Não Não era você não E aliás Era um bebê Ele não sabia falar E você sabe falar Ah Quem sabe seja Uma coisa que eu li uma vez Sobre que a Among Us Cresce rápido Cresce rápido Sim Ciclo de vida avançado Eu também já li sobre isso Ah Então você realmente Era aquele bebê Sim Ai que legal Olha só Eu trouxe esse foguete De brinquedo Porque eu sei que vocês gostam muito Parece com a espaçonave Que eu vim pra terra Sim sim Vocês gostam muito lá Do espaço né Sim Vai Então você pode brincar lá Vai Eu vou brincar Vamos voar foguetinho Pode ir Pode ir Caramba Ai ai Não precisa chover Caraca Ele vai brincar na chuva Meu Deus gente O que se passa Enquanto ele tá brincando ali fora Eu vou dar uma investigada nessa casa Porque é muito estranho Olha só Ele tem um computador gamer Um setup gamer Não Isso aqui não faz sentido Não faz sentido nenhum E aqui tem o que Uma cama gigantesca Com uma televisão E aqui Academia Academia Ah não Não Pera Pera Tem alguma coisa muito errada Nisso aí Porque Não tem como Ele é muito pequeno Não tem como ele fazer academia Não Não faz sentido nenhum E Pera aí Eu tô suspeitando gente Eu tô suspeitando Que ele é o impostor O que vocês acham? Eu tô achando que ele é o impostor E agora eu vou perguntar Se ele é o impostor Porque se ele for o impostor Eu tô ferrado Eu vou ter que sair correndo Muito Muito rápido E Ai caraca Eu acho que ele tá brincando lá fora Vamos ver se ele tá lá fora brincando O Among Us Rush Cadê você? Ai caramba Esse menino Tá toda hora Por aí Se perdendo Eu não sei onde é que ele tá Among Us Rush Cadê você? Ai caramba O que é que eu Pode entrar Ué 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 Ah não Ah não Você tá do meu tamanho Não 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 Quem é você? Eu não tô do teu tamanho não Quem é você? Quem é você? Não Não Eu sou o Among Us Rush Quem é você? Ah não 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 Você tá me dizendo Que aquele Among Us Rush Pequenininho Que tava ali Agora é você? Propriamente eu Eu tenho crescimento rápido Não Você tá de brincadeira com a minha cara Eu já descobri tudo Você é o impostor Não Eu não sou o impostor Claro que você é Eu tenho até a minha própria academia aqui Preparada pro meu crescimento acelerado Aqui minha própria academia O bebê nunca vai na academia Não faz sentido isso Mas por isso mesmo Por isso mesmo Ai Vai Como eu cresço rápido Eu preciso estar em forma Quando entrar na minha forma adulta Vai mentir pra mentiroso Sabe por quê? Ah Porque eu esqueci Mas se você realmente É aquele Among Us Rush Se você virou adulto Eu quero ver Eu quero ver Você dirigir um carro Tá Então vamos lá Vamos lá Vai Mas tá chovendo muito Então você vai ter que dirigir com muito cuidado Tá certo? Claro Eu vou dirigir no estilo Among Ah não Estilo Among não Tá Vamos lá Dirige esse negócio direito Tá Dirige esse negócio direito Vamos lá Vamos lá Ai 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 Cuidado Quase caiu ali no rio Meu Deus Meu Meu Deus Ah Céu impostou Certeza Céu impostou Olha só Você entrou Você entrou dentro da árvore Não Volta Volta pra casa Volta pra casa Meu Deus Ele quase bateu na árvore Meu Deus Bateu na árvore de novo Não Estaciona Estaciona esse carro aí Estaciona esse carro aí Ai Caramba Gente Pera aí Pera aí Pera aí Among Us Eu já volto Eu já volto Pera aí Pera aí Pera aí Gente Esse cara Ele não sabe dirigir não Eu acabei de descobrir tudo Ele é o impostor Ele é o impostor Gente Vocês viram como ele dirige? Se ele já é adulto Se ele já tirou a carteira Ele deveria saber dirigir Mas ele não sabe Ele saiu batendo em todas as árvores E ele é o impostor Gente Eu descobri Ele é o impostor Mas e agora? Como é que eu faço pra apertar aquele botão lá E votar nele? Não sei né Que isso Among Us Rush Acho que eu vou Acho que eu vou nadar um pouquinho aqui na piscina com o meu carro Nadar na piscina com o carro? Meu Deus Eu falei pra vocês que ele não sabia dirigir Caramba Cadê ele? Cadê ele? Ah Among Us Rush Não Vamos lá Vamos lá Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Meu Deus Among Us Rush Eu acho que eu não vou conseguir tirar meu carro daqui Ai É Caramba Vamos ver Nossa você é super forte Rodere de Among Caramba você é super forte mesmo hein Olha só Eu já sou um adulto Adulto Para você tem sei lá 10 anos ainda Para Para de brincar Vou te atropelar hein Se você fosse adulto Não Não me atropelar não Não me atropelar não Se você fosse adulto Se você fosse Among Us de verdade Você saberia dirigir um carro Você não sabe cara Vem cá Vem cá Mas Among Us dirige nave Não um carro É verdade Vem me segue aqui Que eu quero te mostrar uma coisa Além do mais Essa chuva bem inchada Que não passa E vem cá Vem cá Vem cá Senta aqui Que eu quero conversar com você Cadê O botão Que botão O botão Que volta Para escolher o impostor Ah Isso seria na nossa base Mas nossa base Foi destruída pelo impostor Então eu tive que fugir com os outros Among Us Então eu tive que fugir com os outros Among Us Eu já descobri que você é o impostor Então me fala logo até o botão Não Eu não sou Eu não sou o impostor Porque o impostor Ele morreu juntamente a nave Então Ah Então você matou todo mundo E agora você é o impostor É Olha só Eu te dei aí uma blusa Veste aí se ficou boa Vai Veste aí E aí gostou? Ah que legal Legal né Mas que cheirinho de pizza é esse? Você gosta de pizza? Olha só Eu preciso te contar o meu segredo Segredo? Que segredo? Sim O que? Então Eu fiquei aqui na terra Porque eu descobri que aqui na terra Eu podia ter um ciclo mais rápido Porque nós Among Us Nós precisamos nos encontrar novamente Porque nossa base foi destruída Então muito obrigado pela sua ajuda Ajudar eu a crescer mais rápido E adeus amigo Ele sabe voar gente Ele sabe voar Meu Deus Volta aqui Volta aqui Eu sei que você é impostor Meu Deus Meu Deus gente Não 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 se vá Não se vá Gente O que aconteceu? Eu não entendi Foi nada Se vocês entenderam o que aconteceu Comenta aí nos comentários O que que esse Among Us é na verdade Por que que ele entrou no meu mundo do Minecraft Como é que ele entrou no meu mundo do Minecraft E como que ele conseguiu voar do nada Não tem como né Não faz sentido Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Que eu não tô entendendo nada É isso Se inscreve Ativa o sininho E tchau Que eu tô ficando peruta Tô ficando peruta gente Tchau 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 Tchau